E aí, cheguei aqui em Punta do Leste agora, quer dizer, faz um tempo já. Ali é a rodoviária, ali atrás. A rodoviária já para em frente à praia, então se vier pela rodoviária dá pra tomar um banho na praia rapidinho. Hoje a gente vai na Casa Pueblo, que fica em Punta Balena, que é um pouco longe daqui, dá uns 15 quilômetros. Mas a gente vai pegar um ônibus que para lá e depois vai uma parte andando. Eu vou filmar um pouco ali, o mar e a mão famosa lá que tem na praia, mas acho que o áudio vai ficar meio zoado que tá ventando muito aqui. Eu vou filmar ali e já mostro e já continuo falando o resto. Ali dá pra ver, tem a galera toda tirando foto na mão. E tá bem lotada a praia aqui, é que tem esse morro aí, não dá pra ver direito. Mas tá bem cheia a praia hoje. Ali naquele meio tem uma pracinha que mostra um monte, tem um monte de bandeira, tem a bandeira do Brasil ali também. Tem a bandeira de vários países e a bandeira do Uruguai ali em cima é a maior. A gente veio daqui de Montevidéu, a gente pagou 272 a passagem, é só de ida, né. Aí de volta a gente vai comprar de lá da Casa Pueblo, porque ela fica um pouco longe daqui. Se você vier de Montevidéu, dá pra pedir pra parar no mirador lá, que tem perto da Casa Pueblo. E fica mais perto, só que aí você acaba não vendo essa parte que tem a mão aqui, a praia e tal. Lá também tem a praia de lá, mas se você quiser ver essa mão aqui, aí teria que vir pra rodoviária mesmo. Mas se não, dá pra ficar na parada, na parada do mirador. E de lá dá pra ir andando, é bem pertinho. E a volta dá pra ser de lá também. Se você voltar perto desse mirador aí, que tem, onde tem essa parada, tem esse outro ônibus aí que leva de volta pra Montevidéu. Que lá fica mais perto de Montevidéu do que aqui na rodoviária. Então o ônibus que sai daqui passa por lá, então você acaba pegando na estrada, dá pra pegar de lá mesmo. Então se você não quiser ver essa mão aqui, dá pra parar direto lá. Ir na Casa Pueblo e ir embora. E se não, dá pra vir pra cá e tem umas ruas aqui mais famosas, tem restaurante, tem um monte de coisa aqui. Então se quiser almoçar e tal, aí é melhor vir pra cá, né. E aí depois pega um ônibus que vai pra lá. Não sei quanto que é o preço ainda. O ônibus que vai lá pra Ponta Balena, mas acho que não é muito caro. Deve ser, sei lá, uns 50 pesos, sei lá. Outra coisa também que eu não tinha me ligado, é que tem a tal da lei 17934 aqui. Que quando você paga no cartão de crédito, eles descontam, acho que é imposto, alguma coisa assim. Depois eu vou procurar direto o que é essa lei. E aí já desconta direto no cartão. Então vale a pena se você não quiser trocar os pesos, né. Real por peso. Então, por exemplo, uma conta deu 970 e deu 174 de desconto, 174 pesos. E outra conta deu 433 e deu 78 pesos de desconto. Então, às vezes até compensa pagar no cartão de crédito. Eu não fiz esse cálculo ainda, mas acho que não vai dar pra fazer porque eu já tô indo embora também. Acabamos de entrar aqui na Casa Pueblo, Ponta Balena. O ônibus para ali embaixo, eu tenho que andar uns 15 minutos ali pelo menos. Por uma estradinha é bem fácil, não tem como errar o caminho. A gente entrou aqui, acabou de entrar, o ingresso custa 240 por pessoa. A gente vai com isso aqui, eu vou tentar filmar um pouco aqui se dá. Já tem algumas coisas aqui. Tem alguns desenhos dele ali também. O documentário começa a cada 30 minutos. Está tendo um documentário aqui agora. O caminhão, chico, bicicleta, em boletas extraídas da maucanaria, a cabalho, com o pedaço, sempre investigado, tentando por la llave. O color de sobra, repulsão à avaliação e à violência, à insensibilidade, ao dolor ajeno, ao externo da natureza ou a sed de matar por diversão. O sol de amor, ao clases olvidadas, ao folclore, à pobreza, ao sol, ao mar, aos pájaros, à vida, à siembra e ao trabalho. E, por suposto, à mulher. Sempre vinculada a minha obra, a mais perfeita e maravilhosa criatividade de Deus. Eu me refiro a todo o universo da mulher. A mulher maestra, a mulher obrera, a mulher acusada por anos, a que descubra através das razas. A mulher que amei intensamente, a mulher que me amaram, a mulher que hoje me acompanham e animam a bizarra de pintar. Por os anos 40, por as lágrimas de minha mãe, na Zodapa, me despedí de Vídeo, de desugarse na fria. O meu primeiro emprego, porque estive na fábrica de foco de vergonha. Meses depois, me enrolé como atentista e hipógrafo em barracas. Allí se editaban as mais importantes revistas e isso me permitiu conhecer aos grandes dibujantes da época. Siguendo seus trazos, me animé a pintar meus primeiros quadros sobre temas sociais derivados do trabalho nas fábricas. Depois, atraído por a noite e por telas, me busquei de lleno a pintar a sua vida nocturna, os cabalés do barco, o tango ou a milonga. Pero, ao voltar ao Uruguai, minha paixão por a pintura era volcar no negro e seu trabalho, no negro, sua miseria e sua esperança, no negro e seu carnaval. O histórico convertido em meio mundo era a luta do Candombra e, em uma das suas peças, a Cintalém e Cabacete. Desde aí, invadí sua tradição, pinté sua comparsa, decoré suas navidades, compuse sua música e toquei seus tambores, acompanhando suas largas caminatas entre o dolor e a alegria. Quando agoté o tema do negro e o rio platense em cientos de cartões, meus amigos Jorge Amado e Vinícius de Borraes inspiraram o meu viaje a Bahia. Foi um viaje inolvidável, onde me consagré a capturar a atmosfera envolvente de seus carnavales, adorando que, naquele instante, todo o continente negro era via por romper cadenas. O africano se despertava de um largo letargo e queria ser livre, desprenderse de cinturón e que apretava a la panza, borrar para círculos idiomas e a vista se analizara a dialecto. Desde ese momento, Dios quiso que de un huevo de mismo entre os niños negros naceran negros. Adivinhando a la causa, ofrecí mil colores de sua independencia, e decenas de cuadros singulares que quedaron diseminados en escuelas, edificios, hoteles ou colecciones particulares. En cada sitio esperaban o riesgo e a sorpresa. Liberia, Nigeria, Congo, Fernando Poca, Meru, Chad, Gabón, Senegal, sellaron mi pasaporte. En el Gabón dejé mis curares en la hotelería de Arle, en Porcentil, en Libreville e en Lambarelli. Também en su educo en homenaje al doctor Andrew Schweitzer. Fue la cosa de Marfil que recibí la invitación del generante médico para visitar los suelos sabios de la selva Gabonesa. Para llegar al hospital crucé el río Bobo en una franja y canoa de tronco abulcado junto a Elena Eker y su propia hija. Fue la única vez que le di la mano a mi santo. El hospital primitivo es un refugio de amor para la vida de los niños sufrientes y desamparados. Años después volví a África con la expedición francesa Dalia para encontrar el paludismo pero ella no detuvo mi idea de hacer un film de homenaje a Nero. En territorios tribales, Zambudu, Masais y Turcanas con un equipo de aviones, camiones y Zizid durante medio años filmamos Batuc montándola en los laboratorios de París. Mi sorpresa fue muy grande cuando el jurado eligió nuestra película para calcular el Festival Internacional de Cannes en una noche de gala inolvidable. Zizid Bardot, símbolo del Cibre de Francia, nos acompañó como madrina. El norte de África lo conocí invitado por el presidente Nasser presentando exposiciones a Nicaragua en la Alegría en Tosay y Suez. Militando y viniendo conocí Marques, Fue, Casablanca. África se despertaba y yo asistía a un concierto de su liberación. Pero también los mares del sur estaban en mi derrotero. En la coleta francesa Marrosa recorrí decenas de islas filmando y pintando. En un descuido entre nieblas y mar agitado nuestro guerrero encalló y se deshizo en los tracifes entellados de la isla Marupití. Retomando coraje y en un nuevo desafío en Glasgow, Escocia adquirimos el que es madura para dar la vuelta del mundo contra los vientos alicios. Fue así que logramos filmar Pulsación un largo metraje en el que traté de proponer un silla de imágenes libres desplegadas de un argumento. Terminado el rodaje desde París invité a Astor Piazzolla para componer para componer la música y más tarde representando a Francia Pulsación se exhibió en el festival de Cannes. Siempre pensé que la pintura mural es el arte generoso que se expresa en la frente del pueblo para el goce de todos. Mi vida de artista se puede revisar recorriendo los murales que he pintado. En Washington capítulo aparte pinté un mural del túnel de la OEA de 162 metros del árbol y en Argentina como homenaje a Buenos Aires realicé un enorme mural en la avenida Figueroa del Costa. Al inicio del nuevo siglo viajé a Egipto invitado por mi gobierno para mostrar mi obra en el Palacio de la Creatividad de Alejandría y el blog de la House del Cay. Al nuevo invitado por el gobierno de China llegué hasta Pekín para disponer mis cuadros en la Biblioteca Nacional y representar a Uruguay en la segunda Bienal de Beijing muralista por excelencia reconozco que al recorrer la miralla china me nacieron deseos de pintar. Al margen de todo esto apasionado por la construcción acepté el reto de levantar en San Isidro una capilla en la timonera de un cementerio privado. Pintor de la alegría confieso que me fue difícil dejar mi arte para el descazo de la muerte. Es todo ese largo proceso que ocupó la mitad de mi vida fui construyendo Casa Pueblo mi taller del mar. Es mi escultura mi tabla sobre los acatilados de Punta Ballena en Uruguay y siempre me espera como una novia en la esquina del océano. Está abierta a los amigos y en mi baúl para almacenar los recuerdos. Modelada con mis propias manos y en lucha abierta contra la línea recta con concepto de horno de pan logré hacerla más humana. Pido perdón a la arquitectura por mi libertad de hornero. Amigos y pescadores durante 30 años me ayudaron a levantarla. Ayer estimulado por Agó Mercedes y Carlos Miguel mis tres hijos uruguayos. Hoy acompañado por mis tres nuevos hijos argentinos Sebastián Florencio y Alejandro. De todos ellos Carlos Miguel me pinturaría una aventura pergonante muy alejada del arte. En 1972 viajando hacia Chile con un grupo de amigos su avión se estrelló desapareciendo a la cordillera de los Andes. Fueron tres meses de incertidumbre y desesperación. Algo me decía que estaba vivo y luego de 72 días de búsquedas y derrotas entre el obstáculo y el frío con la ayuda de Dios 16 muchachos habían logrado sobrevivir y entre ellos mi hijo. Confieso que aún me duele el abrazo del recuento. y ahí en adelante seducido por la centenaria casa de madera mi vida de pintor se prolongó hacia la región del Tigre donde en 15 años de labor logré construir la Casa Pueblo de Argentina. Sin darme cuenta dividiendo los últimos años entre Argentina y Uruguay me siento el pintor del medio del río. En punta ballena acompañado por el mar azul que motiva mi creatividad y en el Tigre por el verde de mi jardín que me regala serenidad. Soy feliz de haber dedicado mi arte a lo general poniéndolo al alcance del pueblo despojado de elitivo. Murales en madera murales en bronce murales en cemento murales en mosaico con el mismo entusiasmo tanto pinté los objetos fósiles de una ballena el fondo de una piscina las velas de un barco el cuerpo de una mujer o un escudo tribal. El tiempo fue pasando y la pintura siguió siendo el puente para llegar a los amigos que descubrí entre mis colores. Amigos que me alentaron que me apoyaron o también personajes de leyenda que en mi camino de artista abracé al andar. Y entre todos ellos Pablo Picasso que generosamente me abrió la puerta de su arte cuando testimoniaba la pintura del mundo desde su artillería de Francia. Jamás olvidaré cuando le pidió a Douglas Duncan que nos tomara una fotografía frente a uno de sus cuadros para que el dibujo nos abrazara con todos sus defectos y pinturas de franqueza y sinceridad. Será porque la semilla de mis primeros cuadros germinó a ritmo de caldón en el corazón de los barrios de los barrios sur y palermo donde en cuanto a muchachos desde la pobreza y la humildad quemaba en fogata mi entusiasmo para salir las noches de luna a tocar mi tambor. No dudo que la vida es una excusa para encontrar la manera de vivirla y la mía la he volcado en hacer cosas sin aspirar a la medalla. Trabajar ha sido el mayor descanso en mi fórmula para sentirme siempre joven. Pero mientras tanto mi vida palpita en casa pueblo en diálogo permanente con los pájaros y el sol. El sol de Uruguay es algo que le gustaron y trató a dormir. todos los niños y el sol son açılan ayudan para ir hasta la cara en el ventaje la tyingada como her turnó trató la la hay cida se vol la era compañeras ahora Notice Isso aqui é o Kiko. Algumas esculturas aqui, todas de madeira. E aqui fora o resto da construção, mais o lado de fora aqui, o oceano bem em frente a casa. Lá pro lado de lá a praia, a parte de cima também. Uma escultura de metal aqui, acho que é uma ave, sei lá. Subindo as escadas aqui, tem a outra parte. Tem um bar aqui que é onde veio o pôr do sol. O sol se põe bem ali no meio do oceano. Cheio de escultura aqui. Olha ali a piscina que deve ser a casa dele lá. Foi uma pintura na piscina, dentro da piscina que ele fez. Ah, quando eu procurei aqui agora mostra clube... Clube Hotel Casa Puebla, então acho que ali é o povo do hotel. ali embaixo tudo. E ali também. Aqui tem a outra piscina. Só que não tá pintada. Eu acho que essa parte ali já é do hotel e não pode entrar lá. A parte do museu deve acabar aqui mesmo. Ali é um monte de... parece a casa do Piccolo, do Dragon Ball. Toda a ponte aguda ali. Saímos aqui do passeio da Casa Puebla. Dica! O pôr do sol. Nunca venha de carro e nem de ônibus. Olha a fila deliciosa que você enfrentaria. Ótimo. Tá vendo? Pra mostrar que quem vem a pé tem sucesso. Pois é. Quem vem a pé tá passando os carros tudo. A gente começou lá atrás. Já ultrapassou todos os carros aqui. Tá andando aqui faz uns 20 minutos. E os carros não andam nem um metro. E a galera tá toda parada. Filma lá atrás. Deve ter um quilômetro e meio mais ou menos. Exato. Um pouco mais. Um pouquinho mais. Uns dois quilômetros. E a galera não anda simplesmente porque a avenida que tem no final dessa estrada é uma avenida super movimentada e difícil de passar. E eu acredito que a galera deve passar de um em um. Então aí fica essa demora mesmo. Sim. Então ou você se vier de carro saia antes. Ou depois. Ou fique curtindo lá um pouco. Exato. Tem um fim da luz ainda do sol. E tem a luz da lua ali também. Então dá pra curtir um pouco depois. Não saia na Mavuca senão você vai ficar uns minutos esperando. Bastante tempo. Exato. E vale muito a pena lá o pôr do sol. É bem bonito você ver o sol até o fim entrando no oceano. Tem uma mensagem do arquiteto que me fez chorar assistindo o pôr do sol. Tem mais gente aqui na pé. Tem gente que vê a pé. Não é uma caminhada muito longa não. Foda vir quando tá muito sol que aí complica. Mas se vier umas 3, 4 da tarde tá tudo bem. Ali embaixo tem um ônibus que a gente pega que vai pra Montevideo. Mostrar mais um pouco aí.